Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim trazer aqui o resumão da segunda temporada de Mr. Robot. Já aviso de que teremos spoilers e caso você não se lembre da primeira temporada, tem um resumo dela aqui no canal, beleza? Disso tudo, vamos pro vídeo? Bom, a gente viu que na temporada anterior a F Society conseguiu realizar o ataque hacker com sucesso, que ficou conhecido como Five Nine, e os dois responsáveis por esse ataque, que no caso foram o Elliot e o Tyrell, estão sumidos. No caso, o Tyrell desapareceu, o FBI tá procurando ele porque ele é acusado desse ataque hacker, e ninguém sabe onde ele tá, e o Elliot tá fora do radar da polícia, mas também tá sumido. E pra onde ele foi? Bom, como ele descobriu que o Mr. Robot na verdade é ele mesmo, ele decidiu entrar em um regime rígido, sem tecnologia nenhuma na casa da mãe dele, no qual ele não tem muita afinidade, e uma rotina muito regrada pra tentar se livrar dessa personalidade do Mr. Robot. E a gente vai acompanhando uma boa parte da temporada ele fazendo isso, e conversando com um amigo dele, o Leon, que é um cara bem engraçado, que ficou falando de série com o Elliot. Mas acaba que nada disso adianta muito, o Mr. Robot continua existindo, ele continua enchendo o saco do Elliot pra eles voltarem ao trabalho, porque ainda tem muito hacktivismo a ser feito. E também o ataque da Five Nine não atingiu a Evil Corp do jeito que eles queriam, porque isso deu uma oportunidade ali pra eles lançarem uma criptomoeda, pra eles ficarem mais poderosos ainda. Mas pelo menos a F Society agora tá famosa, tá com um apoio popular, e com isso, e o Elliot sumido, quem assume a liderança é a Darlene, que recruta mais pessoas ali pra continuar os trabalhos da F Society, e o Mobley, ele acaba encontrando o Romero morto dentro de casa, e por isso ele fica com medo de ser morto também. Então nisso, entra a detetive do FBI, a Dominique Di Piero, que acaba encontrando ali nos dados do computador do Romero, a ligação dele com a F Society, e ela acaba encontrando o arcade que era a base da F Society. E enquanto isso, como eu falei, a Darlene, ela tá recrutando mais gente pra F Society, e uma dessas pessoas é justamente a Angela, que tá trabalhando dentro da Evil Corp, conseguiu umas posições lá por causa do Philip Price, que gosta dela, mas não de uma forma sexual, é mais como uma forma de pai e filha ali, mas é muito unilateral só do lado dele, e eles acabam ensinando algumas coisinhas hackers pra Angela hackear a base do FBI que tá dentro da Evil Corp, investigando ali esses ataques hackers, pra eles poderem ter acesso ao sistema do FBI, e dá certo, e agora a F Society tá dentro do FBI. Já o Elliot, ele conhece o Ray, que é o mesmo ator que faz o Doug Judy em Brooklyn Nine-Nine, e o Daryl em The Office, e ele sabe que o Elliot manja das tecnologias, e pede ajuda pra ele pra botar o site dele no ar, mas quando o Elliot dá uma olhadinha melhor, o site do Ray, na verdade, é um site legal ali, que vende pessoas no mercado paralelo, ou seja, é um site de tráfico de pessoas, e por isso, o Elliot denuncia o Ray sem ele saber, e o Ray é preso. Só que o que acontece, o Elliot, ele acaba prejudicando os outros caras próximos do Ray, que ganhavam dinheiro com isso, e por isso, eles vão estuprar e matar o Elliot. E aí, no último minuto ali, o Leon aparece com umas facas ali, todo boladão, todo ninja, e na verdade, ele é da Dark Army, e ele recebeu a missão de proteger o Elliot. Inclusive, é nesse meio tempo aí, que rola o episódio especial da temporada, que no caso, é o episódio do sitcom dos anos 90, eles emularam todo um sitcom ali, pra Mr. Robot, com equipamentos da época, como eu falei no meu vídeo de curiosidade, que você pode conferir clicando nesse card aqui. É um episódio muito maneiro, muito sensacional, muito foda, e é um dos episódios mais diferentes da série inteira. Além disso, o Elliot continua no acompanhamento psiquiátrico dele, e a Krista, que é a psiquiatra dele, revelou ali o grande plot twist dessa temporada, que me deixou pensando por semanas. Sério, gente, eu fiquei muito chocado com isso. Na verdade, esse tempo todo, o Elliot estava preso, ele estava na cadeia, o que faz muito mais sentido, essa rotina regradinha dele, e na verdade, a casa da mãe dele, era a cadeia, e ele foi preso no final da primeira temporada, quem bateu na porta lá no final, caso você não se lembre, tem um resumo aqui no canal, foi a polícia, e prendeu o Elliot por hackear. Só que não foi por causa do ataque do Five Nine, e sim por causa daquele ex da Krista, que ele roubou o cachorro, lembra? Então, o cara ficou tão puto por causa do cachorro, que acabou denunciando o Elliot, e ele foi preso. Enquanto isso, a Darlene, ela acabou hackeando uma casa smart, de uma grande executiva da E-Corp, eles fazem dali, a nova base da F Society, a mulher fica fora da casa por semanas, mas quando ela volta, ela acaba sendo presa ali dentro da própria casa, e tem umas tretas com a Darlene, porque ela faz parte do time judicial, que abafou o caso, que estava rolando do pai da Darlene, do Elliot, e também da mãe da Angela, então a Darlene fica meio emocionada ali, acaba matando a mulher sem querer, o que faz com que eles tenham que abandonar essa casa ali, como base, também queima o corpo da mulher, ela fica toda traumatizada, mas quando eles saem correndo da casa, eles acabam dando mole, porque o FBI acaba achando o cartão ali de visita, o cartão de empregado, justamente de um dos entregantes da F Society, que também é integrante da Dark Army, e o namoradinho da Darlene, e por isso a Dark Army não quer correr risco ali, dele de durar tudo, e mata ele ali, enquanto ele e a Darlene estão tomando um lanche maneiro, e a Dark Army também, acaba atacando a equipe do FBI da DiPero, então eles tem muito poder ali de verdade, e por isso a DiPero fica totalmente bolada, prende a Darlene e fala, é o seguinte, a gente já sabe de tudo do Five Nines, a gente tem toda uma teia ali de conexões, e a Darlene fica meio que sem opção, tendo que ajudar o FBI, E a Angela, coitada, querendo saber mais sobre o processo contra a Evil Corp, querendo fazer justiça pela mãe dela, acaba usando um pouco de hacker que ela prendeu, e acessando os arquivos judiciais, e ela descobre ali que o motivo desses processos serem enterrados, serem jogados pra longe, é porque eles tem envolvimento ali com o ministro da China, que todo esse incidente na verdade foi conta de um projeto pessoal dele secreto, e ele também, esse ministro da China no caso que é o Chang, ele também é a White Rose, e aí por isso ela acaba sendo recrutada para a Dark Army, ela fica lá em uma sala com uma menina pequena, que é tipo uma secretária, é um episódio bem doido, e então finalmente o Elliot sai da cadeia, e ele se encontra com a Dark Army, que fala, beleza, a gente está preparado para a fase 2, só que o Elliot não sabe o que é a fase 2, ele fica sem entender nada, a Dark Army fica sem entender nada, e a gente fica sem entender nada, e novamente a gente vê que o Mr. Robot está escondendo coisas do Elliot, que também até agora não sabe o que aconteceu depois que rolou o Five Nines, ele começa a seguir pistas disso, até o momento que ele entra num carro que está o Tyrell, que é um dos grandes mistérios dessa temporada, ele estava vivíssimo, e escondido sobre a proteção da Dark Army, trabalhando na fase 2, que no caso consiste em explodir um prédio inteiro ali da Evil Corp, que estão os arquivos físicos, os papéis ali, para impedir de uma vez por todas que a Evil Corp recupere os dados deles, só que assim, é um prédio grande, pessoas vão morrer, pessoas próximas vão morrer, e por isso o Elliot não quer que aconteça isso, mas o Mr. Robot quer, e os dois ficam brigando nesse meio tempo aí, e é um negócio tão doido que o Tyrell não está entendendo nada, e ele vê o Elliot brigando com ele mesmo, querendo impedir o plano, mas o Tyrell fala, não cara, eu trabalhei isso daqui por dias, você não vai estragar o nosso plano, poxa, que isso, aí ele ameaça atirar no Elliot, só que o Elliot fala, peraí, você na verdade também é uma personalidade minha, eu não vou confiar nisso, e o Tyrell fica o que? Atira no Elliot, então o Tyrell na verdade não era uma personalidade do Elliot, ele era uma pessoa mesmo, e o Elliot vai e cai no chão ali, depois de ter levado um tiro, o Tyrell fica super mal, porque ele considera o Elliot um deus, e assim acaba a segunda temporada de Mr. Robot. Muita gente acaba não gostando dessa segunda temporada, porque na parte da prisão, o criador, o Sane Ismail, ele vai dentro no niilismo, em questões filosóficas muito grandes ali, muito densas, e o povo queria ver mais ação, mas particularmente falando, eu acho uma crítica boba, eu acho essencial, essa temporada aqui para a série, além claro também, de que daí para frente, só melhora Mr. Robot, em breve eu trago o resumo da terceira temporada, beleza? E bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, o seu apoio, aqui é muito importante para o nosso crescimento, chegar a 100 mil inscritos, e também claro, não se esqueça de me seguir no Instagram, que está aparecendo aqui na tela, eu sempre aviso quando tem vídeo novo, pergunto o que vocês querem assistir lá, enfim, faço conteúdo bem bacana, beleza? Disso tudo, eu vou ficando por aqui, e valeu!